O Banco Central divulgou que no último dia 10 de novembro foi registrada uma movimentação recorde de 50,3 milhões de reais em um único só dia. O sistema de pagamentos instantâneos superou a quantidade de TEDs e DOCs feitos no país, as únicas opções de transferências existentes até então. O queridinho atual das transações bancárias, o PIX, completou recentemente um ano. Cada dia mais a modalidade vem ganhando adeptos pela rapidez, agilidade e pela não cobranças de taxas. De acordo com o último levantamento feito pelo BC, já são 348,1 milhões de chaves PIX registradas no país. E o volume não para de crescer com o tempo. Mais de 104 milhões de brasileiros já usaram a ferramenta, o que corresponde a 62% da população adulta. A modalidade, de fato, veio para facilitar o cotidiano de muita gente. Mais facilidade, né? Porque eu moro na fazenda, então às vezes a gente precisa transferir um dinheiro, não tem como vir para a cidade, né? Então o PIX já facilita bastante, né? É bem rápido, né? Ágil, né? Você já... Na mesma hora já cai, né? Por exemplo, eu tenho uma filha que mora fora do Brasil, né? Eu mando, ela já manda de volta, caiu. Para nós tem sido muito bom, devido à agilidade do pagamento, à comodidade, de não precisar se deslocar até banco. Então, para a gente tem sido muito bom.